Olá pessoal, começando o programa com aquelas reportagens que eu particularmente amo de paixão. Vocês sabem muito bem que o ponto de referência da cidade de São Paulo é a Avenida Paulista. Pois bem, ao longo dos anos, a Avenida Paulista, obviamente, ela foi crescendo de maneira vertical. E o que acontece? Aqui embaixo, em alguns prédios, os mais antigos, existem o que chamam de galerias subterrâneas, ok? Onde eu desci, em uma dessas galerias aqui. ...especial. Na realidade, você de casa vai poder acompanhar exatamente o que tem embaixo do metro quadrado mais caro da América Latina. Essas galerias são dois pavimentos. Isso aqui é o remanescente das antigas desapropriações para a construção da Nova Paulista. Agora, aqui tem rato, tem barata, o que tem aqui? Tem de tudo. Olha, em 82, quando nós vistoriamos pela primeira vez, nós vistoriamos em junho. Fazia muito frio e nós, inclusive, constatamos a presença de pessoas morando. Morando aqui embaixo. Exato, aqui no subsolo da Paulista. O que vai acontecer agora? Nós vamos, novamente, descer. Está todo mundo se preparando aqui. O Pavel conta, pessoal de casa, há 15 anos o que nós fizemos aqui na galeria da Avenida Paulista. É, há 15 anos a gente desceu pela primeira vez, né? Você veio conhecer as galerias da Avenida Paulista, né? É, mas, puta, diz que está um pouco diferente ainda, né? É, na verdade, está bem parecido, né? As baratas aumentaram, diminuíram. Não, diminuíram. Ah, é? É, tem menos barata agora. Quando a gente subiu, é que eu não tenho essas imagens, lamentavelmente, era uma parede marrom. Aí eu falei assim, mas, pô, mas pintaram de marrom? Aí você falou assim, não, Mesquita, ela é branca. Aí pegou um pedaço de pedra, jogou na parede, era de barata, as baratas saíram voando. Esse é o nosso autobomba tático, né? Autobomba tático. Autobomba tático. Então, uma viatura operacional do Corpo de Bombeiros, que não existia naquela época, né? Sim, a gente desceu. Essa é uma inovação. O que foi eu, você e... E uma equipe do comando de área, né? Porque eu era tenente, né? Nós descemos com o comando, tenente coronel. Tenente coronel, aí. Pô, tempo foi. Eu já sou velhinho, sabe? De lá pra cá, muita coisa mudou, né? É, muita coisa mudou. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar sempre trabalhou com a questão segurança em primeiro lugar. Então, desde aquela época, a gente tem essa preocupação. O que houve de mudança foi um grande avanço, tanto na área tecnológica e de equipamentos, como na área de conhecimento que o bombeiro adquiriu ao longo desse tempo. Na época da construção do metrô, pra fazer o metrô, obviamente você tem que usar as partes subterrâneas. E algumas delas, onde era a garagem do prédio, foi, como é que fala? Foi... Desativada. É, na verdade o poder público desapropriou. Desapropriou, exatamente. Foi desapropriada pra fazer o metrô. Então, a gente vai entrar no local, porque era tudo garagem. Então, metade ficou o metrô e a outra metade ficaram outras garagens. E essa que a gente vai tá vazia. Tá vazia. Então tá bom, vambora, gente. Pauvão, não tem mais idade pra isso não, Pauvão. É, passou 15 anos. Há 17, sei lá, 17 anos eu fiz essa matéria. Mas voltar aqui desse jeito, mostra aqui só a dificuldade, gente. Olha só, como é que a coisa aqui é muito complicada. E nós temos aqui a sua esquerda, passa o metrô da Paulista. É, nós... São dois andares aqui, é isso? São dois andares. A gente tá no primeiro... Nós vamos descer mais um. Mais um. Pauvão, é o seguinte, isso aqui eu lembro que a gente passava por aqui. O que que é esse lado aqui, ó? Então, é... Esse daqui lado a gente tem a parede onde tá a... Corre a linha do metrô. Do lado de cá, essa parede foi construída justamente a área que foi desapropriada pelo poder público, né? Na época. Sei lá. Por lá, são garagens dos prédios da Paulista. Normais. Normais, garagens. Olha, parece um Walking Dead. Aquele filme, não parece, não? É, é uma capa sobre o tempo. Você vê as luminárias que estão aqui, que são originais do prédio da época, né? Olha aqui, ó. Isso aqui tem 50 anos, essa luminária aqui. É mais, né? Engraçado, não tem muitas baratas aqui mesmo, né? Não, não. Daquela época pra cá, realmente diminuiu. O que seria isso aqui, você sabe dizer? Olha, tá me parecendo uma cisterna, né? Uma caixa d'água, né? Mas certamente inutilizada. Inutilizada, né? Vamos seguindo por aqui. Gente, é um medo. Dá um medo. Olha, não sei se a câmera tem essa imagem aqui, não. Olha, parece um... Sei lá o que que é. O que que são essas paredes aqui, uma do lado da outra? Essas paredes, certamente, são da época, né? Em que havia serventia do próprio prédio aqui da região, né? Eu tô sentindo uma sensação diferente de 20 anos, 15, 17 anos. É diferente, né? Ela é mais... Eu não sei se é porque você fica mais sensível. Aí eu fico achando que aqui já tem almas. Já tem... Vamos embora, vamos seguir, vamos seguir. Bom, pessoal, é o seguinte. A famosa estalactite. Agora você vê só como a natureza, ela produz arte. Tá vendo isso aqui, ó? Por que que isso aqui tá meio zoado? Dá uma olhadinha só a infiltração que tem ali em cima. É só colocar ali, né, comandante? Colocar ali uma luz, vira um lustre, né? Vira uma obra de arte. Olha que louco isso, gente. Olha quantas tem aqui, gente. Que legal isso. Interessante, cara. Que louco isso. Ó, tem mais uma bonita aqui, ó. Ó, aqui tem... Aqui ainda tem 50 anos, aquele lustre ali. Passar pro lado de cá. Olha aqui, ó. Ó, 25, não sei o quê, de 71. 74, paulista, ó. Eu ia trazer o rapaz que descreveu isso aqui. Agora a gente vai descer. Quer abrir já, não? Gente, você consegue abrir? Mas não, olha que as baratas saindo aqui, mas nem ferrando que eu vou descer aqui. Olha isso, gente. Não acredito. Eu tenho medo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos esperar? Vamos descer? Vamos descer. Quem desce? Eu desço. Então tá bom. Vai lá e me fala tudo. Depois você me liga, tá? Gente, é muito escuro. Imagina se apagar a luz aqui. Eu vou ter um treco. Pera aí. Não, 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 não apaga não. Tá tudo certo. Ô, fi***o, acenda essa luz, p***o. P***o, medo meu. Vai, tch***o. Para de brincar assim, que eu não tenho idade pra isso. Bom, pessoal, seguinte. Vamos só virar a câmera pra cá um pouquinho, porque isso aqui não tem direção nada, porque a gente tem que... Olha só, vamos só mostrar pra vocês aqui. Por que que tá tudo destruído isso aqui, assim, desse jeito? Sabe me dizer? Isso aqui me parece restos ainda da construção dessa parede aqui, né? É, do metrô. O metrô tá pro lado de cá. Olha o tamanho disso aqui, ó. Vem pra cá, gente. Olha o tamanho disso aqui, se não é um filme de terror. Look that... Look... É um filme de terror isso aqui, meu querido. Olha, vamos entrar aqui. Oi, dá licença, tem alguém? Não? Cara, que medo que dá isso. Dá pra ver aqui as pastilhas? Olha isso, gente. Coisa louca. Então, devia ser... Devia ser um... Aqui devia ser alguma coisa... Sei lá. É, é... A gente tinha lavagem de carro e tinha um poço de abastecimento aqui. Do outro lado nós vamos ver que tem um poço de abastecimento subterrâneo na época. Olha as madeiras todas podres aqui. Olha como é que tá isso aqui, gente. Olha lá, olha lá, olha o tamanho disso. Olha o tamanho, gente. Olha como nós estamos embaixo. Cara, que coisa mais maluca, gente. Quero avisar aí o pessoal de sonografia que vocês não conseguem fazer a sonografia dela. Pera que consegue hoje em dia. Vamos pro outro lado agora. Vamos embora. Bora pro outro lado. Você percebe que como isso aqui eram boxes, né? Da garagem, aqui provavelmente estava fechado. Era um quarto fechado, né? Então essas aberturas foram feitas justamente pra que pudesse interligar toda a galeria e evitar, eventualmente, a formação de bolsão de gás aqui, né? Por isso que... Exatamente. Olha as roupas, tá mexendo isso aí. Quem mexeu nisso? Eu não. Meu Deus do céu. Quer se comunicar comigo? Quem é você? De onde você veio? Oi, Otávio. De onde você é? Sou do além. O que você quer saber de mim? Posso te pegar. De catar. Gente, você que chegou em casa agora e ligou a televisão, nós vamos agora tentar achar. Eu acho difícil, não deve estar aí mais, o bilhetinho que eu deixei aqui escrito quando eu desci aqui para fazer essa reportagem. existe uma escada que nós vamos descer e vamos acessar o andar inferior a este pavimento. Mais uma escada. Mais uma escada. Gente, é uma coisa tétrica. Isso dói, fere e machuca. Mas vamos nessa. Aquela barata ali, gente, é sinal de vida, ou seja, nós não corremos o risco de ficar entalado aqui por causa dos gases. Tem um bilhete aqui, olha só. Tem um bilhetinho deixado ali. Vamos ver aqui, olha só, que coisa mais interessante, olha só. Queridos, o Jornal da Tarde esteve aqui antes. Beijos. O Jornal da Tarde sempre com os fundos de reportagem. E aqui tem outro bilhete deixado. Olha aqui, olha. O JT esteve aqui pela segunda vez. Fábio Palobisto, 13,9 de 95. Isso aqui é uma outra sala, hein, gente? Olha só, caraca. Na época, vários compartimentos foram abertos. Olha isso. Nossa senhora, mais um local aqui. Gente, cheio de água aqui. É tudo zoado isso. Olha só, olha aqui na parede. ABT, 7, 1. O que é isso aqui? 1 GB? É, isso aqui é o nosso pessoal que vem fazer treinamento aqui. O que é essas práticas? Hoje em dia, no Bombeiro, a gente tem uma especialização, que é o BREC, que é o Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas. A gente usa como cenário de treinamento isso aqui. Aí, gente, olha que pena que eu não achei o meu bilhetinho. Devia estar por aqui mesmo. Olha só, não está nem no chão. Cara, que loucura, né? Que pena, que pena. Opa! Não, não é não. Caraca! Não! Achei! O quê? Peraí, 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 peraí. Achei! Cara, que emoção! O perfil do SBT também esteve aqui. 5 do 3 de 96! Olha isso! Meu Deus do céu, gente! Que emoção! Aqui veio também, olha. Queridos, o jornal... Vou tirar aqui, olha. O Jornal da Tarde esteve aqui e eu coloquei o perfil do SBT... 96, meu amigo! Eu vou levar isso aqui. Isso aqui de quem que é? TV Gazeta. Olha aqui. TV Gazeta. Antônio Guerreiro, meu amigo! Antônio Guerreiro também. Olha aqui, Antônio Guerreiro. Eu vou levar para fazer um quadro aqui. Esse aqui de quem é? O Fantástico. O quê? O Fantástico esteve aqui. Equipe Wallace Beleza Ferreira. É em 2000, né? Ah, eu vou levar tudo por um quadro aqui. Isso aqui é icônico, pô. Então eu quero avisar todos os meus amigos jornalistas... Fazer um jantar, chamar todo mundo e fazer um jantar. Isso aqui vai ser icônico aqui. Eu vou guardar. Você pode vir qualquer hora com eles aqui e colocar de novo. Pô, era uma boa! Era uma boa! Boa ideia, boa ideia! E eu quero agradecer a tua... Vamos fazer mais uma matéria com vocês? Eu fiz uma outra que foi de moto, lembra? Lembro, lembro. Foi na mesma época. Agora não pode mais ir de moto. Eu queria dizer para você, Otávio, para todos os seus telespectadores, que o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma instituição perene, está aí há mais de 136 anos, atendendo a população do Estado de São Paulo. E dizer que a população pode contar com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, o nosso telefone é 193, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso que eu admiro vocês, ok? Valeu mais uma vez, um abraço. Exposição. Um abraço. QAP Operante, QSL Total TKS, QAP QRV, agora eu vou dar mais uma volta aqui e vambora. Muita emoção, vambora. Música 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 Olá meus amigos, atenção, você que neste momento quer comprar ou vender um carro, claro que você vai anunciar onde você quiser, mas a história é o seguinte, o tempo que você aprende a receber, mostrar o carro, negociar, discutir preço, isso realmente é um saquinho, né? Então é o seguinte, Carflix, anote aí, carflix.com.br, o jeito de comprar e vender o seu carro agora sim, seguro, fácil, sem cômodo, preço justo, você quer vender, você coloca o seu carro no nosso, na nossa ferramenta, no nosso site, nós vamos vender o seu carro, mas antes de vender o seu carro, eu quero saber se o seu carro é bom, se você é uma pessoa correta, se você está com tudo certinho, se o carro não foi batido, pois bem, e você quando for comprar um carro, tenha certeza que esse carro passou pela nossa vistoria, porque se nós encontrarmos alguma coisa errada, a gente nem coloca na nossa plataforma, então preste atenção, é comprar e vender de uma maneira especial, e olha só, com preços e comissões mais baixas, carflix.com.br, eu recomendo. Música Boa noite gente, olha só, olha onde é que mesquitinha tá? Caraca, o que que é isso minha gente? Estou a bordo de um Corvette, maravilhoso, chiqueiro, porque é que é o seguinte, eu estou indo agora a caminho, de um local maravilhoso chamado Box 54, aonde quem tem carros antigos como eu, deixa lá, e também tem exposição de carros antigos do meu amigo Marcos, que é o proprietário, e além disso, carros antigos para vender. Mas agora, vamos pra lá, partiu, vamos com você, oh caraca, que é isso, que é isso? Olha só, olha só, olha só, olha só. Antes de te apresentar, vamos lá, faz o preço, não vem, tem duas coisas que ele não abre mão. Não dá pra fazer. A tua mulher e o teu carro, não abre, né? Aí tá complicado. Gente, já apresentava vocês, Marcão aqui, meu amigo, já há muito tempo. Marcão, tudo bem com você ou não? Tudo bem, e você? Rapaz, eu vou dizer pra vocês uma coisa, talvez eu tenha sido um dos primeiros programas a mostrar isso aqui, ou eu estou enganado? Não, foi. Foi, foi, foi. Bom, então é o seguinte, conta pro pessoal, vamos mostrar as imagens aí, o que é isso aqui? Dá um resumo, o Box 54 já é famosão aqui em São Paulo, mas dá um resumo, como é que você define esse ambiente aqui, esse espaço? Olha, esse é o ambiente da paixão por carro antigo, né? Quer dizer, é uma coisa que começou com a gente aqui desde os 5 anos, depois com 5 anos eu era apaixonado já, em vez de empinar papagaio, eu queria guiar o carro do meu pai, 6.4. Você? Pô, então olha como o carro antigo deixa a gente mais jovem. A avaliação do carro antigo, assim, ele tem alguns itens que compõem, quer dizer, o estado, a raridade, a paixão, às vezes era o do avô, do tio, né? Você tem um que não tem preço. Aí é que tá, vamos falar desse carro aí. Olha só, esse carro que vocês estão vendo, é o carro que eu levei o Carlos Alberto Nobby para o meu programa. Ele tá aqui guardado e faz um sucesso, eu fiquei sabendo do meu carro, ele é um dos mais... Não, é porque ele já é um carro raro, um raro, né? Landau, dos mais novos, tem bastante, mas esse seu LTD e tal, é... Quer conhecer um pouquinho a história? Dá uma olhadinha só nessa maravilha que é o Box 54, confira. Pessoal, é o seguinte, vamos agora... Primeiro, obrigado, querido, eu vou liberar você. Um abraço, é bem-vindo sempre aqui. Ele saiu da empresa dele, veio aqui para nós, estamos no quilômetro 54 da Castela, né? Uhum. Então agora eu vou pegar aqui um funcionário teu e vou mostrar os carros antigos que estão à venda, o que é muito legal, combinado? Ok. Fechado, abraço. Marcão, obrigado aí. Vamos lá. Um abraço. Ai, meu Deus do céu, se eu tivesse 250 conto, eu levava agora isso aqui. Dá uma olhada, 1974, para você ter uma ideia, é zerada, né? Lubinha, chega mais aí, olha só, isso aqui é o filho do mato, tudo bem, rapaz? Beleza, meu querido. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma das raridades que você tem aqui. E o cara pede 250? 250 leva. Comandar 270. Este aqui é um destaque bom, né? Conta um pouquinho dessa série aqui, daqui para frente. Aqui na verdade é alguns garros da década de 50, né? O De Soto. Pode abrir aqui? Pode, pode sim. É só abrir aqui, não? Ui, rapaz, isso é com você, tem que ser... Olha aí, ó. O carro está zeradão, é só trocar aqui, olha, parece uma panela de pressão, velho. O que é isso aqui? Filtro de ar. Filtro, olha o filtro de ar, não, e tudo funciona. Engraçado que tem aqui, ó, tudo original, né? É o motor 6 em linha, né? Original dele. Esses carros vinham de onde? Você sabe o histórico dele? Ah, não sei, não sei, porque foi ao longo dos anos que a gente... Ó, aquele 65, não, quanto que é que é esse? Ah, quanto que está ali, gente? Não vou enxergando. 5, 5. 55, esse aqui 75, olha que maravilha. E você percebe que ele está meio desgastado, ou seja, você também é bom deixar o originalzinho o carro. Ah, cicatriz do tempo, né? Conta a história desse carro aqui, pelo amor de Deus. Ah, esse aí é um 1922, esse carro aí é um dos únicos que a gente tem da década de 20 aqui na loja. E está à venda? Está à venda. Não acredito. É o da nossa coleção própria, só que tem que praticar o desapego, né? Mas está original. Está original. Claro, algumas coisas foram restauradas. Sim, mas ele continua com ducha, funciona, funciona, todos funcionam. Ok, aí eu vou dar uma entradinha aqui, dá licença, que eu sou meio zoado. Olha só, olha isso, gente. Dá uma olhadinha só como esse carro ele é. Eu nunca vi uma coisa dessa. Dá para entrar aqui, não? Olha que portinha. Posso subir? Caraca, velho, olha isso aqui. Ai, ai. Ó, nossa senhora. Seguinte, temos aqui alguns carros muito importantes. Então, se você é ligado no Chico Anísio, este aqui era um dos 10 carros que o Chico Anísio tinha. Esse aqui é um Ford de 1929. 29, um Ford A. Por que o Chico Anísio vendeu esse carro? Você vai me dizendo? Como é que foi a história? Então, na verdade eu não sei te dizer, ele estava vendendo os carros em uma loja e a gente comprou esses carros aí de um amigo nosso que tinha essa loja. Dá uma olhadinha só, vamos mostrar aqui, não? Pensar que Chico Anísio entrou nessa porta. Não sei se eu entro aqui. Ó, e o salário, ó. Gostei, vamos lá. Agora o seguinte, você pergunta assim, qual é o carro, Mesquita, que você realmente se impressiona e que quando eu vejo me dá um vucu-vucu? Olha isso aqui. O que é isso aqui que é uma raridade também? Mais uma, né? Esse é um Traveler do 74. Você está brincando. Um carro muito raro. Inglês. Inglês, mão inglesa. Ele é inglês. Se a tua mulher entrar aqui, ela vai perguntar, cadê a direção? Cadê a direção? Na verdade a direção fica do lado de lá, né? Fica aqui. Vamos lembrar isso, né? Olha isso, gente. Agora, tem um carro aqui que tem um motor 12 cilindros. É, 12 cilindros. Cara, mas ele é pesado, né? Muito pesado. Olha o tamanho de sapo-ra aqui. Olha isso. É grande o bicho. Olha o detalhe aqui, ó. Nossa, aqui é o meu nome. Olha o detalhe aqui, tá vendo? Tudo isso que eu estou vendo aqui é algo excepcional. Tudo original, né? Tudo original, tudo original. E não dá para ligar ele agora porque ele está desligado há muito tempo. Sim, se ele está hibernando. Está hibernando, está hibernando. Você sabia que esses carros para hibernar, você tem que tirar todo o sistema de fluido dele, né? Sim, sim. E deixa ele... E corrói tudo, né? É. A borracha fica toda zoada, né? Vá, vira a chave, claro que não vai ligar. Ó, mas se ele está tecnológico, você viraria aqui e já toca nele aqui. Primeira. Segunda. Terceira. Quando o cara compra, você primeiro faz todo o processo de deixar ele pronto. Sim, com certeza. Na verdade, alguns carros aqui, eles ficam com a bateria desligada e aí quando o cliente quer levar, a gente liga, traz um mecânico às vezes para arrumar alguma coisa. Você tem que trocar, troca tudo. E aí o cliente vem, vem, vê ele funcionando tudo certinho. Legal, gente. É o seguinte. A gente vai mostrar agora algumas raridades. Vamos lá. 1.911. Gente, acho que eu não estou bem de estômago. Espera aí. Acho que eu estou com gases. Que merda, né? Que poupagem. Olha aqui. A buzina era assim. Ô, Luizinho, chega mais aqui. Fala, Luizinho. Chama-lhe Luizinho. Puta, Luizão, né? Puta. Aqui, conta aqui. Esse aqui é 1.911, certo? Certo. Isso aqui não está vendo a exposição e se bobear ele até anda. Se bobear, anda, sim. Ele é um carro que está com um sistema de carbureto aqui funcionando. Um carbureto muito legal. Você põe o carbureto aqui, certo? Aí sai aqui. Mistura com água e faz um gás combustível. E aqui na frente, se acende uma lamparina. É isso, Luizinho? É isso mesmo. Uma coisa maluca, né? E aqui, querosene. E aqui, querosene. Olha que interessante isso. Bom, pessoal, rapidamente falando, vem pra cá só, vamos dar ao geral. Esses são carros muito específicos. 1911, 14, 23. Vamos chegando aqui só. Ó, 25. Cara, que loucura. 50 anos de coleção, né? 50 anos de coleção. O buique. Esse buique aqui já começa a chorar. É legal mostrar esses dois aqui. Esses dois são especiais, né? Porque os dois são 29. Esse aqui era um carro, um Ford, de uma pessoa que tinha bastante dinheiro na época. E esse aqui é um buique de quem tinha muito dinheiro. Na época, você tinha que ter muito dinheiro pra ter um carro desse, que tem o porta-taco de golfe atrás do... Tem o porta de golfe? Aqui, ó. Você tá... Ah, não, pera, rapaz. Não vem com esse papinho, não. Era aqui, mas tá fechado, né? Tá fechado. Puta que... Você abria aqui, colocava a taqueta aqui dentro. Esse aqui é um Ford conversível 1935, que é o mais... É bem difícil de achar por ser conversível. Aqui. E esse three window aqui. Esse aqui, então, é um carro onde... É bem difícil de achar. Lá nos Estados Unidos, o pessoal usa muito pra hot. Agora, o que mais chama a atenção, que são dois lugares na frente e dois atrás. Ali a gente chama do banco da sogra, né? Porque a sogra ia ali tomando raio, tomando sol, chuva e... Exato. Mas esse carro é legal com a sogra porque o vidro de trás, ele é baixo. Ah, ele é baixo, o vidro? E dá pra falar com a sogra, não? Dá pra falar com a sogra. Que maravilha. Aí, apareceu um cara que ferrou essa relação do marido com a sogra e fez um carro também com a sogra, só conversível. Aí a sogrinha ficava lá conversando e dá pra falar com a sogra, né? Esse cara foi eliminado do homo sapiens. E agora eu vou encerrar, sabe aonde, não? Tá hoje. Um carro que eu particularmente gosto muito. Quer ver qual que é? Aguarde. Bom, pessoal, aqui está o Jaguar. Jaguar 1951. Esse carro aqui, conta a história dele, como é que ele veio parar aqui rapidamente pra gente conhecer. É o carro mais... É um dos três mais valiosos aqui. Esse aqui é considerado. Sim. Na verdade, como todos os outros carros, meu pai tropeçou, né? Ele nunca saiu de casa e falou, nossa, hoje eu preciso comprar um carro X. Ele foi tropeçando, então ele achava um carro que ele gostava e comprava. E esse aqui ele comprou, achou? Esse aí ele achou, maravilhoso e arrematou há vários anos atrás, né? Eu estou sabendo que veio aqui um... não sei se é um alemão, um canadense. Sim. E quis comprar um carro, meteu uma bala e o teu pai não vendeu. Não vendeu. É o cara que é o filho do... do presidente do clube do Jaguar. Olha! Lá na Alemanha. Lá na Alemanha? E ele queria levar esse carro aí, mas não deu jogo. Não, e oferta, oferta, oferta? Não, não deu jogo, né? Ah, mas tudo tem o seu preço. Bom, pessoal, é o seguinte, e para encerrar essa visita aqui nessa garagem de proprietários de carros antigos, importantes, eu vou mostrar agora um carro... Uma maior relíquia. Não me emocionar, mas na verdade, quando eu vejo esse carro aqui, eu lembro do meu tio, Álvaro Mesquita. Esse carro é meu. É um LTD, 500, né? Que meu tio comprou em 1970. Falei, tio, eu amo esse carro, eu amo. Não, meu sobrinho, fica tranquilo. Tio vai dar para você esse carro um dia. Meu moço, meu. Aí o meu tio morreu. O carro ficou lá, no sítio, depois a minha tia veio falecer, aí meus primos, né? Fiz uma negociação com eles, esse carro veio para mim. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, eu falei, tio, esse carro vai ser meu um dia, né? E hoje é. Então, por isso que eu digo para vocês, carro... É um amor, né? É amor, é história. Não tem preço isso aqui. É impressionante. E até os próprios mecânicos falaram que é um dos carros mais originais. Íntegros. Íntegros, né? Gente, é o seguinte, eu só aproveitar só para mostrar o coração do carro, né? Para você ver aqui como é que meu tio cuidava dele. Cuidava bem, né? Muito bem. E fica a história aí do meu tio, Álvaro Mesquita, que hoje está lá no céu com meu pai. Enfim, meu tio Carlos Mesquita. Somos todos uma família muito grande lá dos Mesquitos Barulhos. Então, é isso. Bom, doutor, deixa eu te parabenizar aqui mais uma vez. Obrigado. Você que é um cara que tem a alma de carro. Isso, a gente gosta, né? A gente gosta mesmo. A gente gosta mesmo. E você que está em casa agora, só para você entender, ó, dá uma olhadinha aqui. Carros maravilhosos. Isso aqui também era icônico. Isso é um ícone da época, né? Isso que bebia. Bebia mais do que eu. Esse carro é aquele carro que você fala assim, parou no posto, com o motor ligado, enche o tanque e nunca enche. Ele ficava consumindo, né? Gente, valeu então aí. Mais uma vez, obrigado ao Marcão, né? Do Box 54. Ele está aberto para visita, diga-se passagem. É isso aí, pessoal. Valeu? Muita emoção hoje. Deixa eu aproveitar e olhar mais um pouco. Muita emoção hoje.